Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Ark Survival Evoas E galera, mas antes quero dar um aviso pra vocês, o que aconteceu foi o seguinte Durante os primeiros 9 minutos desse vídeo, eu tive um probleminha na gravação Então eu estou usando a imagem do Total Survive que gravou o vídeo junto comigo Portanto, até os 9 minutos e alguns segundos desse vídeo você vai ver a imagem do Total Survive A imagem filmada pela câmera dele Então vocês vão ver a terceira pessoa ali, meu corpo bonito, nu pra vocês, aproveitarem Depois de 9 minutos, segue normal, minha imagem com facecam e tudo mais, cara Preciso de um computador urgente, espero que vocês gostem do vídeo e vambora! Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, aqui é o Henrique do Total Survive Estamos aqui, eu, Andarilho, beleza aí Andarilho? Fala meus amigos, fala Total, beleza? Estão juntos nessa, fazendo aqui uma dupla de dois, tentando sobreviver aqui no ar Que delícia, cara! Que delícia, cara! E no servidor primitivo, velho! Cadê você, cara? É, cara! É loucura, cara! Acho que a gente é muito louco por estar entrando no servidor primitivo, cara! Tipo, a gente tava vendo, assim, um servidor que a gente pudesse gravar, né? A galera, eu, você e a galera do Survive Pra gente entrar no servidor que tivesse menos chance de ser estuprado e arrombado o tempo todo, né? A casa arrombada! Sim, cara! Que você possa dormir tranquilamente sem acordar meio estranho no dia seguinte! Exatamente! Meio sem entender nada! Vamos dizer assim! E aí é foda, cara! Que, tipo, aí a gente tava falando, aí o Total teve a ideia de entrar no servidor primitivo Que é um servidor que tem menos itens, né? Menos armas, não tem arma de fogo, não tem pólvora, não tem metal Não tem, tipo, quase nada! É primitivo! Equipamentos eletrônicos, torreta, muita coisa, é... não tem nada! O UGA é legal! Aqui o bagulho é de lanças e briga de dinossauro, velho! É, tem que ser... tem que ser assim, a gente já viu umas bases invadidas ali embaixo, mas o cara fez a base na praia mesmo Loucura! Loucura fazer a base na praia! E eu acho que a gente... bora fazer um abrigo, andarilho? Vamos fazer! Cara, você por ser um andarilho, eu não sei se tu tá acostumado em fazer abrigo, mas eu acho que é bom a gente dormir debaixo de um teto, cara! Então, como acontece sempre, a gente anda pelos trilhos e eu vou mostrar pra galera, Total, se você me permite, Vamos mostrar pra eles a minha... a minha casa, como era a minha casa, como é a minha casa, eu vou melhorar muito estar perto de você, porque você já tá mais evoluído, então já tem mais abrigo. Eu vou mostrar pra galera aqui... Vamos lá, vamos ver... Olha só! Ó, tá chegando, hein! Rapaz! Como todo bom homem da caverna... Aqui é muito ruim... Você quer que eu tire o meu chinelo antes de eu entrar aqui? Ou pode entrar de boa? Não, pode ficar tranquilo, cara, pode ficar tranquilo, sempre assim em casa. Aqui é muito top, cara! Gostou? Tem teto, a parede é top, ninguém quebra essa parede, hein! Não quebra nada isso aqui, ó! Vamos ver se quebra! Não quebra nada, cara! Homem das cavernas! Verdadeiro andarilho das cavernas aqui, mano! Loucura! Ó, tem um deal aí em cima! O Total tentou fazer a base aqui, ele teve essa ideia, só que alguém copiou a ideia dele, ou ele teve a mesma ideia que o cara. Aqui, né? É, o cara já colocou as fundações. É, a intenção agora é fazer um abrigo meio provisório, por enquanto, a gente... Acho que nós temos que nos preocupar em subir o level do nosso personagem, né, Dario? Liberar os craft das coisas. Cara, você é tão... Você é tão forte, tão alto aqui. Muito obrigado, cara! Você viu o tamanho das minhas pernas! Olha! Eu sou do tamanho da tua perna, cara! Então fiz um boneco baixinho, ele fez um boneco gigante! Caraca, será que você pula menos na caverna lá, quando for pra caverna? Não, acho que não! Eu acho que não, né? Sabe por que eu fiz o cara baixinho, cara? Por que, cara? Eita! Ih, eu tô com fome com vocês! Peraí, tô com fome pra caraca! Eu tenho carne aqui, se quiser! Você me deu, tô de boa! Sabe o que eu fiz o cara baixinho? Na verdade, quem me falou isso foi o prático, tipo, pra poder a gente se camuflar melhor na mata! Ah, entendi, cara! Verdade! Olha o Tricerata que eu fiz isso aí! Bom, é... Antes do Andarilha entrar, eu tava jogando um pouquinho, eu aprendi os crafts básicos aqui, Andarilha! Eu aprendi a fazer... As coisas pra gente fazer a casa de palha, velho! Aprendi a fazer a caminha também! Bora fazer uma casa de palha? De palha não, de palha! Bora! Vamos fazer uma casa palha de palha! É, exatamente! Ah, bora ali na montanha mesmo! Vamos ali na montanha! Tete! Vamos ver o que eu vou precisar, velho! Vai ser bem pequeno, né? Bem provisório! Você que fala, cara! Você é o mestre de obras do Zopião! Vai lá! Caraca, velho! Bora pegar madeira, velho! Acho que é mais madeira mesmo! Tá! Você tem a machadinha aí? Vamos pegar madeira! Já tô todo! Bom, e... Aqui o servidor primitivo, pelo que eu vi no chat, quando eu tava jogando, tinha só gringo mesmo! Não vi nenhum BR! E vamos tentar dominar esse server, cara! E quando a gente achar um local pra nossa base, acho que a gente poderia limpar a vizinhança, hein, cara! Invadindo a casa dos caras! Vamos, vamos fazer isso sim! Vamos fazer isso sim, cara! Jesus! Vamos fazer o esquema, velho! Caramba, eu já tô com sede aqui na bagulha! Vou pegar aqui o susto! O legal é que em tribo ele compartilha experiência, né? Ah, é? Tem isso! É, tem isso! Eu não sabia! Pô, que bom, cara! Não quer dizer que eu posso checar nas tuas costas, se você faz tudo eu fico com o seu poder! É isso por isso! Mais ou menos isso! Bom, galera, a gente faz parte aí do grupo Survivors TV! Então tá junto aí, Total Survive, Andarilho, Abel, Roma 9, Talprats! Então provavelmente a galera deve jogar com a gente aqui também, né, Andarilho? Com certeza, com certeza vai jogar, cara! É muito legal juntar mais gente, vai ser melhor, porque a gente consegue fazer uma base mais forte, né? Quanto mais gente unida, melhor! Na tribo dos Uga Uga! Cara, tu viu essas casas aqui enormes? Você foi player, não foi player? Foi, cara! Nossa, eu tô vendo uma escada... Oh, que da hora, velho! Cadaria do... Que isso, cara? Pra subir lá... Ah, ficou da hora! Com certeza, você só tem uma base grande lá em cima! Tem um player ali, cara! Tem um player ali, atirando! Vem cá! Sério? Eu não consigo andar, velho! Cadê o cara? Qual é o que eu falo mesmo? É o B? Qual que é o mesmo? Eu esqueci! É o K? É o... É o B? É o B? Hello! Hello, survivor! Aí, tá atirando! Filha da puta! Filha da mãe, cara! Como assim, cara? Filha da mãe? Que isso, cara! Tá daqui, opa! Tá daqui, ó! Acertei ele! Vamos pegar esse cara! Safado! Caraca, eu tô morrendo de sede, cara! Ah, caramba! Ele tá batendo! Filha da mãe! Cara, eu preciso... Eu preciso ir beber água, cara! Que era o E, mesmo! Que era o E! Senão eu vou desmaiar! Que era o E! Tá chovendo, cara! Tá chovendo! Aí, beleza! Ele tá batendo, velho! Ele tá batendo, velho! Puta, que pariu! Acertei! Ele voltou, ele voltou! Acertou, acertou! Que safado, cara! Vem cá, agora correu, né? A base é nossa! A base é nossa! Tá daqui, UGA, UGA! UGA, 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 UGA! Vou pegar esse cara! Vou pegar esse cara! Vambora! Safado! Caraca, ele tem até arco ali, ó! É arco que ele tá na mão? UGA, UGA, UGA! Não, é uma Sphere! UGA, UGA, UGA! UGA, UGA! Filha da mãe, filha da mãe! Tá pulando, ó! Filha da mãe! Olha! Calma aí! Cara, nos leve até sua casa, seu gringo! Que a gente volta mais tarde! Olha a base enorme ali! Será que é dele? Olha a base ali na... Olha que virada aquela torre! Uau! Caraca, velho! Jesus! Caraca! Olha, ele quer atacar o Spear! Só pode, hein! Só pode ser dele! Vamos acertar ele! Vou pegar esse pro cara! Vamos! Tá travando! Já tem! Certei uma nele! Já tem uma nele de novo! Caramba, tá travando aqui também! Tá travando! Vamos descer! Vamos descer! Mas ele vai pra baixo! Caraca! Ele dá uma... Desculpa, velho! Tentar pegar de shilling ele! Pega, pega! Vou chegar perto dele! Ah! Caramba, tem se acertar de shilling! Caraca! Quebrou a lança! Quebrou a lança! Fuda que pariu! Como é lança! Eu tô sem coisa da lança! Que merda, cara! Que merda! Cala, ele vai tentar tacar lança! Eu preciso de flint! Vem cá, cara! Vem aqui na pedra! Vem aqui na pedra! Não morre, não! Deixa ele lá! Cadê você? Vou pegar um... Tô aqui! Que safado! Olha, então... Primeiro com o atalto! Cara, eu não sei não se a casa dele ali em cima! Pode ser, viu, cara! Aquela... Ô, ficou da hora pra caramba! O cara usou a própria montanha pra fazer ali! Vamos ver! Vamos ver pra você ter ideia! Vamos ver! Que legal! Pegar umas ideias de arquitetura! Ó, cara! Ô, muito show, velho! Pô, ficou muito legal, cara! Parece ser uma torre medieval, sei lá, olhando de novo! É! Tem até uma escadinha aqui, ó! Dá pra... Dá pra... É... Não sei se dá pra pular de volta demais! Aí que tá! Mas se bem que... Não tem pedra aqui, ó! Ai, caraca! Cuidado de cair no montanha aí, velho! Quase eu caí! Bom, galera! Vocês podem ter percebido que minha imagem aqui tava um pouco diferente! Na verdade, a minha imagem tava na imagem do... Do total, porque... A minha gravação bugou, cara! A minha placa de vídeo falou... Eu não aguento mais! Eu não aguento mais você, amarilho! E pum, apagou, tá ligado? Tipo, é um PC velho! Como vocês sabem, quem acompanha minha live já viu que meu PC já desligou durante a live! É placa de vídeo! Então o arquivo de vídeo, cara, que eu tava gravando junto com o Total, no mesmo tempo, foi corrompido! Só ficou o arquivo de Facecam! Então vocês vão me ver... Vocês me viram com o Facecam normal e o... E o corpo... Esbelto do... Total Survive aqui! Oi! A enroxa da Paniquete, esse atletal, que delícia, cara! Tô fazendo essa placa de vídeo trabalhar demais, cara! Tá trabalhando muito, cara! Tá trabalhando demais ela! Tem que sustentar a família, pô! Mas enfim... Aí a gente tá de volta aqui, o Henrique tava morrendo de fome, eu tô morrendo de fome também! Tem que achar comida! Cara, é! Porque tá frio, né, cara? No frio aqui os bichinhos morrem de fome, mano! É verdade! Então, o gorilão matou um dilo aqui, velho! Você tá enxergando algum dilo? Tava por aqui! Vou procurar aqui! Ali tem um corpo morto... Não, não, não! Ou pode já desaparecer, sei lá! É, o foda é que a noite é mais complicado! Então, assim, a gente tava... Sim, sim! Voltando, a gente teve um corte ali, porque meu PC travou, e aí a gente tava fazendo... Pegando material pra fazer a base, né, Total? Isso, exatamente! Bom, bora fazer a base, então, cara! Bora! Fazer a base, eu acho que vamos fazer por aqui mesmo, e como vai ser provisória, certeza que os carinha vai atacar a gente, mas é... É! Não dá nada, não! Faz parte! A gente mata tudo! A gente mata tudo! Já teve 30 no começo ali, né? Tretinha boa, cara! E teve dois, viu, Andrés? Mas é que eu vi o segundo cara ali, tá? Ele subiu ali, aquelas escadas! Deve ser amigo, mano, porque ele subiu desesperadamente! Ah, então é amigo! Com certeza é tribo rival! Certeza! O que que precisa? Madeira? Cara, é mais madeira mesmo e um local pra fazer a base agora! Tá! Pegando madeira aqui! Beleza! O local vai ser por aqui mesmo, então? Pode ser por aqui! Pode ser por aqui! Perto de uma pedrinha aí, só pra gente dar uma... É! Depois a gente dá uma migrada! Uma migrada! Vamos ver o que que precisa pra fazer, velho! Pra ser bem pequena, cara! Simples, né? Um achar que simples! Isso! Deixa eu pegar logo a lança! Você tem aqui o Tete! O que que eu sabe que não precisa de lança pra... Ah, achei metal, caralho! Tem metal, então, cara? Ah, mas não tem coisa de metal, né? É... Provavelmente algum item deve precisar fazer... Eu acho que picareta de... Ah, sim! Ferro deve dar pra fazer aqui, velho! Legal, legal! Posso colocar a barraca aqui mesmo? Claro, claro, claro! Pode ser aqui mesmo! Fechou! Ok, madeira aqui pra você! Madeira, o que que você precisa? Madeira e Tete? Basicamente! Tá! Madeira... Tete... Aê! Vamos ver se já dá pra fazer alguma coisa aqui... Um ball... Ahn... Door frame... Preciso de marmadeira? Door! Cara, acho que deu pra fazer bastante coisa aqui, hein? Deu pra fazer? Vixe! Deu pra fazer bastante coisa! Beleza! Ué, é bom a gente fazer... Pelo menos essa casinha só pra colocar a cama, cara! Se a gente morrer... É verdade! A gente já spawna por aqui, né? É verdade! É verdade! É... Deixa eu de bola! Beleza! Vou colocar as portas... A porta e a parede aqui? Tá! Aumentei minha estamina, minha vida... Agora eu vou matar o mili damage... Pronto, beleza! Tá, tô com muita fome pesada agora! Você já fez roupa, cara? Que roupa segura a fome, né? Não, eu não fiz roupa... Eu nem sei fazer o craft dela! Não! Você tem alguma coisa de comer aí? Deixa eu ver aqui... Eu acho que eu tenho o Blackberry... Aqui, ó... Tem o Tintoberry... Pega aqui no chão... Tropa aqui... Aqui, ó... 20... Vamos ver se eu acho mais pra gente... Você precisa de madeira e comida? É isso? Cara, é... Isso! Basicamente, né? Acho que a casa já vai estar... Quase... Vai quase ficar pronta aqui já... Eu vou pegar mais madeira, então... Só pra garantir... Isso! Deu pra pegar uma sofotinha? Vou pegar também... Esse aqui já tá bom... Aliás, o ideal seria matar um animal, né? Vou colocar nas parede... Cara, sim! Ó, tá ficando de dia, mano... Agora vai ficar melhor... Porque vai fazer mais calor... Aham... Vai facilitar pra caramba... Tinha com menos fome, né? Passa menos fome... É, exato... Eu devo ter feito aqui a porta... Ah, nas barracas... Tá quase pronto, velho! Aí sim, hein? Ó... Um barraquinho... Dá pra dormir tranquilo... Eu sei fazer só... A sleeping bag... Só que ela só dá pra usar uma vez... E é somente pra mim... Tem a simple bad... Falta oitenta... Falta quatro... Quatro tete... Vou pegar aqui... Vou pegar aqui... Tô trazendo, tô trazendo... Beleza... Na verdade, um pouquinho mais... Umas vinte tete... Eu acho que já dá pra... Tá... Dá pra fazer, ó... Beleza... Eu vou colocar o telhado... Pegando tete aqui... Beleza... Hahaha... Pô, que bom que ficou de dia, né? Total... Porra... Cara... Agora sim, velho... Agora, tipo... O que pode acontecer... A sede diminuir mais... Porém, tem um... Tem um rio ali embaixo... Tem um mar... Bem tranquilo... E aí, cara... Vai dar... Tate... Madeira... Não sei se precisa... Toma aqui comida também... Pronto... Viu, mano? Então... É... Opa... Preciso de pedra também, por acaso? Pedra não, tá sossegado... Não, tá de boa então... Cara, eu vou aprender a fazer calça... E camisa, né? Que eu acho que é o ideal pro começo, né? E Tati Foundation... Tudo isso aí, né? Verdade... A roupa eu não sei fazer nada, cara... Tô com uma toquinha aqui... Mas é de algum cara que eu achei... Dormindo na praia... Eu pratiquei um crime... Praticou um crime... Criminoso... É o procurado já... Tá sendo procurado... Deixa eu... Então vamos fazer o seguinte... Eu já vou craftar aqui pra tu uma calça... E uma camisa... Beleza... Caraca, será que vai caber a caminha aqui? Então foi o seguinte... Eu tenho uma calça e uma camisa... Eu vou ficar com a calça... E você fica com a camisa... Tipo... Eu tenho que pegar mais fibra... Tá aqui no chão, ó... Fibra, eu tenho fibra aqui, cara... Então me dá aqui que eu... Que eu... Que eu faço... Voa lá, a nossa casa tá pronta, hein? Uuuuuh... Tá, cara... Noooossa... Só que a cama eu cupom toda ela mesmo... Tá, tudo bem... É provisório... Camisa e calça... Seria interessante... Tati e Fiber... É mais pra... É mais pra fazer o nosso localzinho de spawn mesmo... Aí a gente vai evoluindo aqui mesmo, cara... Sim... Né? Vai subindo de level... Com certeza... É... Mais importante agora... Bom, beleza... Eu tô... Eu preciso de mais fibra pra poder... Fazer a tua... A tua calça... Faz o seguinte... Toma aqui a calça... Mais fibra? Toma aqui, toma aqui a calça... Toma aí... Toma aqui, pega a minha calça... Que eu vou... Pegar lá... Precisa de mais alguma coisa? Cara, a casa tá pronta... Se quiser... É... Tete e madeira pra fazer um baú... Se quiser... Tete e madeira... Vou pegar... Madeira eu botei... É, peguei a calça... Precisa de mais, né? É, acho que eu já peguei, viu? Beleza... Que eu fiz a cama... Essa camiseta eu posso pegar também? Claro, claro... É sua... Beleza... Ufa... Agora tá estiloso... Agora tá bonito... Depois dá pra gente pintar a nossa roupa... Como é que pinta? Não sei... Até hoje não descobri... Ah, você usa as próprias frutinhas aí... Aí tem um... Tem um equipamento que você... Que você faz a tinta... Ah, que massa... Quanto tate você precisa? Tô levando 20... Vamos ver aqui agora... Então... Eu preciso... Fazer o baú, né, cara? É baú... Eu preciso de 20 tate e 10 fibras... Tá ótimo, então... Já tenho isso... Legal... Aí a gente vai colocando pelo menos algumas coisas... Ah, saca os caras, velho... Os caras não tem por que invadir... Ah, cara... Eles vão ver esse tamanho, velho... Porra, mas é... Assim... Té tem, né? Ele que é treta... Tá ligado? Os caras que é treta, né? É verdade... É verdade... Aqui, ó... Tate... Ah, falta mais uma... E... Fibra... Aqui... Tate... Fibra... Vamos ver se cabe o baú... Caraca, se cabe os dois... A cama e o baú aí... Cara, eu acho que cabe sim, cara... O baú vai caber aqui no lado certinho... Eu fiz uma casa... No vídeo anterior... Que é pequenininha... Assim, desse tamanho mesmo... Uh, a formiga... Peraí, deixa eu matar... Falta um pet, cara... Deixa eu pegar aqui... Toma, safada... Dá só carne... Não tem carne... Eu tô com dois raw meats aqui... Vou aprender a fazer a fogueira... Pra gente... Botar uma fogueira... Ah, beleza... A gente vai ter a casa aqui... Fogueira é o primeiro item... Só que eu nem descobri ainda como é que faz... Eu tenho que... É o essencial, né... O essencial... Cara, a fogueira... É... É o essencial... Agora, eu acho que eu devo ter carne... Ih, não tem, não... Tu que... Ah, tu tem carne? Eu tenho duas carnes aqui... Não, não tem... Ih, precisa de madeira... Tate... Precisa da porra toda... Você... Você sabe dizer se... Se aquele cantil de guardar água... Vale a pena, cara? Sabe aquele... Ah, vale sim, cara... Pra gente ficar começando... Só que eu aprendi a fazer ele... Mas é bom você fazer também... Você tá voando, cara... Tá voando? Tá voando pra mim, hein... Caraca... Rapaz... Se caber o baú aqui também... Ah, subi de leve... Oh, beleza... Cabe sim, cabe sim... Aqui no cantinho, ó... Precisa se girar... Vê... Ah, caralho... Tô preso... Bom, isso aí... Deixa eu botar... Rapaz... Essa casa aqui é boa demais... Cobi... É o milagre, hein... Jesus... Caralho... Andarilho... Quem que vai dormir aí... Não vai ser nóis não, velho... Não, vai ser... Cara, tu vira... Ó... Tu dorme no baú... Duro na cama, que tal? Fechou, cara... Que droga, cara... É o jeito, cara... Já tô botando as pedras aqui dentro... Caralho... Essa casa é milagre, hein... Casa do milagre... É... Vou guardar até as carne podre, cara... Porque as carne podre é importante... Depois... Que a gente pode fazer... Fazer narcótico, né... Pra capturar os animais... É... Cara, tô morrendo de fome... Beleza... Deixa eu pegar essa madeira logo... Pra fazer a... Fogueirinha, né... Então a gente morre de fome... Tá aí... Só tem madeira pra ficar aqui... Tem cinquenta e duas madeiras, cara... Tem madeira? Agora que eu vi... Ah, é tudo de boa... Agora que eu vi... Tudo de boa... Olha, a Evina chegou com força, hein... Nossa... Sim... Tô desidratado... Vou correr pro mar... Corre... Que é estranho, né, cara... Você beber água direto do mar... É... Eu sempre comento isso, cara... Eu não consigo... Não consigo entender... Por que que a gente bebe água do mar... Tipo... A gente tem um processo de... Desanilização interno absurdo, né... Exatamente... Pô, eu tô abrindo a... Eu tô achando que a porta é a... É a... A água... Isso aqui é que a mufa... Parece até a Gleed Switch, tá ligado? O Daisy... Aquele... Tá ligado... Deixa eu craftar aqui a... Stone... Preciso de Stone também... Ok... Ufa... Conseguiu... Aguinha... Finalmente... Show... Cara... Vou pegar água e já vou levar a carne de dodô aí pra nós... De boa... Tá ótimo, então... Levar um frango... Levar um franguinho... Traz um franguinho aí... Da padaria... Franguinho na panela? Franguinho na panela, tá ótimo... Tá ótimo... Fogueira... Caraca, tem três... Frango assado... Frango do... Eu desmaiei pegando o dodô... Ah, mentira, cara... Tu vai morrer... Já vou acordar... É a fome, cara... Cara, será que dá pra fazer fogueira ali dentro da casa? Não, né? Aí é demais... Aí é demais... Vai botar fogo nessa porra aí... Cara... Eu acho que não tem bombeiro aqui não, hein... Pega fogo não pega, cara... Aí, levantei, levantei, levantei... Tá, dodô... Deixa eu comer com as frutas que eu encontrei... Que eu acho que... É a única coisa que eu tenho agora... Deixa eu pegar a Tati... O engraçado é que a gente custa a mina abaixo, a gente dá uma corridinha, já cansa, já gasta toda a fome, fica no logo... Cara, tem muita base aqui, hein... Tem? É, pro canto aqui, saindo pra esquerda da nossa casa, tem base pra caramba... Tipo, bases grandes, eu não sei se elas estão invadidas... Se elas foram invadidas... Entendi... Ou se, tipo, foi base provisória de alguém... E largou aí... Tipo, a gente... Ah, a gente vai mapeando, velho... Aí, em qualquer hora, na hora que a gente tiver mais forte aqui no servidor... Partiu invadir esses caras... Ó, o Brotossauro... O lance é fazer... Pegar animal que voa depois, né... Total... É, exato... Fica agentáveis, cara... Agentáveis é bom... Fica... Fica louco, né... Tu consegue ter um reconhecimento insano do... Do mapa... Ó o gorilão ali... Caralho... Cara, ele tá rodeando, hein, mano... É, velho... Tá tomando conta da... 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 Do lugar aqui... Meu Deus... Cadê nossa barra? Pegando aí agora... Ah, tá ali... Que nível que ele é, cara... Você chega perto de atacar? Não sei... Eu já fui atacado sim, velho... E aí, como é que foi... Deu uma cagadinha... Como é que foi o trauma... De ser atacado pelo... Pelo gorila... Cara, é... É legal... É muito massa ele, velho... É legal você montar nele... Você monta, tipo, no pescoço dele, sabe... No ombro dele... Quando você domestica... Pode crer, cara... Me fala que tem até armadura pro... Pro... O gorila, né... Não sei se... Nada pra você personalizar... Então, agora dá até pra pintar os dinossauros... Não sei se... Você sabia... Não, aí você não sabia não... Dá pra você pintar até os dinossauros, cara... Pô, massa... Fica uma massa... Bom, já botei a nossa fogueirinha aqui... Vou botar as carnes... Ufa, cara... É... Duas carnes, só... Tô chegando aí com duas carnes, eu acho, só... Show... Tá bom, tá ótimo... Caraca... Mas é melhor que nada... Melhor que nada, com certeza... Depois a gente sai com açaio... Bom, cara... Nossa casa tá pronta, né... Beleza... Tá pronta, cara... Já era... É, ó... Agora churrasquinho... Cê gosta... No ponto... Mais bem passada... Pode ser o ponto pra mal, por favor... Com certeza... Pode deixar... Carne de gorila, quem sabe... Na próxima... Cara... É uma boa, hein... É, pô... Ele me lascando que eu vou tentar pegar aquele cara... Você tenta pegar ele? Você tenta pegar o gorila? Meu louco, velho... Fui tentar pegar o pronto lá, só no Stealing, velho... O cara me deu uma rabada, foi 10 metros longe... Sai fora... Ele é level 4 esse aqui, será que dá pra pegar esse aqui? Level 4... Ele tá aqui, ó... Ele quer socializar com a gente... E aí... Beleza, meu irmão? Quer comida? Ele quer comida? Você tem que ser, pelo menos, level 30... Ah, vou atacar... Olha a bunda do gorila, cara! Caralho, que coisa horrível! Me fiz bagulho na bunda dele! Caralho, vou ficar na frente dele! Ah, meu Deus! Ah! Filha da puta, tá me atacando! Ah, meu Deus! Caralho, vai matar, cara! Calma aí, calma aí, calma aí! Corre, mano! Entra na casa, entra na casa, entra na casa! Entra na casa, cara! Ele bate pra caralho, minha flecha quebrou! Entra na casa, meu irmão! Entra na casa... Puta, que pariu! Vai, gorila! Filha da puta! Eu acho que ele vai quebrar a casa! Não, cara! Não deixa ele quebrar! Pera aí, deixa eu fazer espia! Eu não tô sem material pra espia! Puta! Maldito! Caralho! Corre, mano! Maldito! Eu vou correr, vou tentar levar ele pra longe! Maldito! Ele vai ficar na merda, cara! Que safado! Eu só fui olhar pra ele! Nem foi atacar você, seu safado! Caraca, ele vai derrubar a nossa casa! Não! Não, não! Não deixa, não deixa! Maldito, gorila! Caraca! Eu acho que eu já era, velho! Não, Henrique! Não! Gorila maldito! Ele tá morto, cara! Calma aí, cara! Não, cara! Não é possível isso! Que ele vai matar! Pera aí! Muito bom, cara! Não! Tu nasce na casa? Tá nascendo aí! Tá nascendo aí! Filha da puta! Caraca, eu vou nascer aí! Ele vai quebrar! Ele vai matar! Matou! Ah! Mas o bom é que a casa está de pé, velho! Não por muito tempo! Caralho! Gorila maldito! Ele tá aqui, velho! Pô, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, cara! Eu não posso nascer na casa! Tem uns minutinhos, né? Ah, tem uns minutinhos, né? Ah, tá! É, tem uns minutinhos! Ele tá lá! Cara, ele vai querer destruir a casa, velho! Ah, meu Deus do céu! Não tem mais ninguém lá! Ele tá atacando! Esse gorila maldito vai destruir a nossa casa, cara! Pois é, velho! Caralho! Vamos lá! Tira uma selfie com ele! Ele quebrou a porta! Ah, meu Deus do céu! Não, deixa ele ir embora! Deixa ele ir embora! Eu dei um soco nele, velho! Vem cá, velho! Eu não consigo nascer, cara! Na cama! Não aparece pra mim! É! E se existia cama ainda, velho! Ah, não tinha cama! É por isso, então... Puta! Não, porque ele tá... Ai, caraca! É, tem um tempo? Eu tenho um cooldown de... Não, não tem não, cara! É porque eu não tinha cama! Não, tinha cama sim, cara! Ué, mas eu não posso entrar! Nossa, ele quebrou já! Agora ele saiu correndo! Não, tem uma cama desenhada ali, só que não aparece pra eu entrar! Ah, então deve ter um tempinho pra entrar! Mas não aparece não! Alguma coisa assim! Não aparece não, cara! Eita! Você clicou nela e não foi? Cliquei, mas não tem nada! Ela tá preta pra mim, tipo... Ah, só se... Deixa eu ver se o gorila... Ah, ele tá voltando pra casa correndo, velho! Que legal! Ele pegou essa casa pra ele, então! Filha da... Ele pegou! Ele já era, cara! Tipo, eu levei ele mó longe... Ai, meu Deus do céu! Ele gostou da casa! Esse tio de mim correu pra casa! Filha da puta! Sabe aquele inteligente assim? E é, mano! Ele tá destruindo a casa em mim! Caralho, velho! Deixa eu entrar no X-Zone 2 aqui! Eu vou ter que nascer aqui, cara! É, nasce do lado! Caraca, que macaquinho! Filha da mãe, velho! Filha da mãe! Bom, mas pro primeiro vídeo, eu acho que... É! Ficou muito bom, viu? Acho que ficou bom, cara! A gente fez a casa e ela foi destruída! Pena que nós já ficou sem rato! Vamos dar continuidade no próximo vídeo pra reconstruir a nossa casa, né? Exatamente, cara! A casa ainda continua aqui! Pelo menos isso! Então beleza! Então beleza! Bom, então é isso, hein, galera! Então, se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like, né, Andarilu? Me ajuda bastante na divulgação dos canais! Com certeza! Deixa o seu like! Se possível, compartilhe com seus amigos o vídeo! Ou favoritos! E se... Não esqueça de se inscrever nos canais, né? Exatamente! Pra continuar acompanhando a série! Vim que todo mundo tá na descrição aí! Se vocês gostaram, deixe no comentário abaixo o que vocês acharam do nosso vídeo! Dessa série no servidor primitivo, né? E quem sabe a gente não continua aí fazendo muita treta! E eu vi um barco aqui, mas fica pro próximo vídeo! Beleza! A gorila desistiu! Da nossa casa! Ufa! Temos casa ainda, só falta colocar a parede! Beleza, então! Fechou! Fechou! É isso, galera! Então, um abraço aí pra todo mundo! Falou! Pode abraço! Valeu! The Air Drops Hour, motherfucker! Ele tá sangrando! Não deixa ele parar pra recuperar não! Vamos ver o que o Luiz, rapidinho! Um tiro nele! Matei! Os caras acham que não tinha nada, mas deixa eu ver! Jamal! Olha, ele tinha uma calça bem maneira, velho! Jamal! Jamal! Não! Jamal! Que tal ele chupar, velho? Pá! Tem um player ali, velhão! Toma cuidado! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! E aí...